O governo Lula, assim como o governo Bolsonaro, não apresentam nada de concreto na vida do trabalhador, a não ser cada vez mais a roxo e diminuição dos seus direitos. E como são governos que não têm nada a dizer porque não têm projeto, porque suas falas são todas no sentido de entorpecer, distrair e não informar, é preciso que a gente entenda qual o modus operandi de que se valem tanto o Bolsonaro como o Lula. E é por isso que este vídeo aqui tem uma importância fundamental na construção do pensamento crítico, crítico ao bolsolurismo. E é por isso que o modus operandi do bolsolurismo tem que ser analisado, porque eis o X da questão. Muito bem, antes da gente continuar com o nosso X da questão, eu peço que você aí já deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, porque isto ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Estamos chegando a quase 20 mil inscritos, e é um prazer tê-lo ou tê-la aqui. Aqui é um espaço crítico, analítico, reflexivo, que busca fazer com que a gente entenda as coisas de uma maneira mais aprofundada, e não simplesmente nessa superficialidade que nós temos visto nos últimos tempos, produzido pelo bolsolurismo. Não só por Bolsonaro, mas pelo lulismo também. O governo Bolsonaro não apresentou nada de novo para o Brasil. Teve nenhum avanço em nada. Simplesmente foi um governo nulo. Quatro anos que o Brasil foi para trás. E qual era o modo desoperante do Bolsonaro? Falar coisas absurdas para entreter a mídia e entreter a própria população. Era um espetáculo dado pelo Bolsonaro. Por quê? Porque não tinha o que apresentar. Então, Bolsonaro precisava se valer da coisa do espetáculo do absurdo. Qual é o modo desoperante do petismo? O identitarismo. E vejamos bem, não podemos fazer uso da narrativa anti-identitária que tem sido feita por grupos, inclusive, não fascistas. Nós não estamos falando dessa narrativa. Nem, tampouco, dizer que as pautas humanitárias, que aqui eu chamo assim, são menores, são menos importantes. Muito antes, pelo contrário. Por isso que a gente não se vale desse narrativo. A gente entende que as chamadas pautas humanas ou as pautas identitárias são muito importantes. Só que quando você usa as pautas humanas no centro da discussão política, quando você usa essas pessoas como baliza, como escudo para não se discutir o que está acontecendo, aí esse é o nome que eu dou de identitarismo. Esta é a situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, meus caros, nós precisamos urgentemente entender que o modo desoperante do petismo é o uso de manchetes de coisas completamente inúteis de pautas que são importantes. A pauta do negro, a pauta da mulher, a pauta do homossexual, a pauta da criança. Todas as pautas humanas são muito importantes. Inclusive, a pauta, diria a pauta até mesmo dos idosos. Por que não discutirmos? Mas nós precisamos discutir essas pautas transversalizando elas com as questões macroeconômicas. E aí é um problema. Porque o governo de esquerda do PT é um governo que faz a mesma política adotada pelo Bolsonaro. Que, por sua vez, adotou a mesma política do Temer, que é filho do PT, Temer é filho do PT. E era vice da Dilma. A Dilma também implementava uma política neoliberal. O Lula também implementou uma política neoliberal. Como o Collor implantou. E nós vamos ter um hiato de dois, três anos ali, que é o processo ali do período lá do Itamar, quando depois entregou para o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique implantou a mesma política neoliberal. Então, existe uma política neoliberal que o PT implanta, teto de gastos 2.0, não reversão das reformas que prejudicam o trabalhador, reforma da Previdência, reforma trabalhista, e agora o tal do déficit zero. Então, de vez que discutirmos isto, a gente bota a manchete que a presidente do Banco do Brasil pede perdão aos negros historicamente porque a instituição lá que ela preside também ajudou no processo da escravidão no Brasil. A história, o perdão é justo, já até falei sobre isso aqui, mas repito, por que que não se fala da prática de juros que o banco, que se diz banco público, adota? Não se fala nisso. Não se fala na coisa necessária. se busca o desnecessário para desvirtuar o cerne da questão, o centro da questão, não se discute. Os preços cada vez mais altos dos alimentos, os combustíveis cada vez mais caros, o desemprego crescente novamente. E o pior disso tudo, nós temos a educação precária, a saúde precária, até porque recursos para essas áreas serocortados ou contingenciados, como alguns vão dizer. Por quê? Porque nós hoje estamos à mão do centrão fisiológico. E quem é que financia o centrão fisiológico? No rentismo. E quando nós falamos no rentismo aqui, aí vai sempre ter alguém que vai dizer que a gente está imaginando coisas. Sempre vai ter uma velhinha de tal baté de vermelho com uma estrela no peito dizendo isso. É esta situação. O modus operandi do bolsonarismo é falar coisas absurdas contra os direitos humanos, ter falas xenofóbicas, homofóbicas e tudo mais. E aí, né, isso dá margem, sustentação para aquele discurso hipócrita do petista que vai dizer que a civilização contra a barbárie, por outro lado, o modus operandi do petismo é dizer que abraça essas minorias, estes pobres, mas por outro lado, assim que ele está carecendo a mão que afaga os pobres, as minorias, é a mão que, né, está gerando mais imposto na conta do trabalhador, está tirando direitos dele e ao mesmo tempo está gerando o que está acontecendo aí, o que você está vendo aí. é esta, este é o modus operandi do bolsonulismo. Principal característica, a mentira. Há o nome que eles dão em narrativa, mas o nome disso aí é mentira, eles inventam uma mentira, criam um Brasil fictício e falam somente para os seus. E o povo que está vendo as coisas acontecerem fica de mãos atadas. Nós não podemos nos calar para isso. por isso que esse canal é um canal que tem uma visão crítica ao bolsolulismo. Por quê? Porque o bolsonarismo é uma cria do petismo. O bolsonarismo é uma linha auxiliar do PT hoje. É uma linha auxiliar do PT. se calaram com o terrorismo eleitoral de 2022 e agora se calaram para o escândalo da... Desculpe o termo que eu vou dizer. Da merda jogada no ventilador pelo Herri Bugatti. Nenhum bolsonarista falou. Estão todos em silêncio. Por quê? Porque há os interesses como dizia Brizola. Então, meus caros, vamos ficar atentos às manipulações destes canalhas. porque são canalhas mesmo, tá, gente? Não tem outro termo para dizer. É forte? É forte. Mas essa é a realidade. E hoje nós estamos sob um governo dito de esquerda que é uma mentira. Tão mentira quanto dizer que o Lula em algum dia foi um líder realmente de esquerda do Brasil. Nunca foi. Foi um oportunista que se valeu de toda uma conjuntura própria para ganhar espaço e de 89 para cá ser o eterno candidato ao presidente da república sempre a serviço da grande casa mas travestido de operário e travestido de quem luta contra o sistema quando na verdade o Lula é fruto do próprio sistema. O Lula o Lula só vai na espuma da história nunca atravessa a espuma da história como dizia e já falava com muita propriedade o nosso inesquecível Leonel de Moura brisola este sim este sim tinha condições de falar porque sabia o que estava falando e ia no x da questão o outro é só da superficialidade bom mas eu não espero muita coisa de Lula afinal de contas ele mesmo disse que não sabia como gerar empregos na campanha e mesmo assim teve gente que o elegeu o aplaude até agora e o chama de Mandela dos Tópicos do Sul piada de mau gosto não é mesmo?